Boa tarde, estou aqui no Pomar para mostrar o meu limão siciliano. Antes de começar o vídeo, vou pedir para quem puder deixar um like e se inscrever no canal. Essa é uma das minhas primeiras cortíferas em vasos. Meio do ano passado, pelo menos. E o primeiro vídeo que eu fiz dela foi, acho que foi o primeiro e único. Gostei em 17 de dezembro. Eu vou fazer esse vídeo para atualizar. Ela está em um vaso de 100 litros, então vou cortar com uma letalha. Ela está com uns 3 metros de altura. Vou montar esse tamanho. Vou pegar galho para cima e vou rodando para manter essa altura. Ano passado ela deu 7 metros de altura. Esse ano ela pegou bastante. Ela está com um fruto ali. Tem um pequenininho aqui. Tem vários botões. Tem 3 aqui na frente. Aí o botão do pátio. Tem essa parte roxa. Eu amei o rosto do pátio. Ele tem um limãozinho de formação. Uma flor. Uma flor para quase abrir. E um botão menor. Aqui tem uma flor. aberta. Aqui aberta. Aqui aberta. Aqui aberta. Todo aberta. Aqui eu tenho uma outra flor. Aqui eu tenho dois irmãozinhos. E esse galho está cheio de botão. Eu contei 25. Aí esse vídeo é para atualizá-lo. Está bem florido. E eu deixo ela mais aberta. Assim deixo o galho do lado de dentro para fechar. Para deixar a planta arejada. Para não ter bastante umidade no meio da planta. E acabar dando pragas. Esse aqui é o meu limão siciliano. Esse aqui é o meu limão siciliano.